Música Eu acabei de brincar e agora eu vou pro meu quarto que eu tô morrendo de sono Ai que quarto lindo, que cama linda preparada que os animais prepararam Aí eu vou me deitar Ah, pensando bem, antes de eu me deitar eu vou mandar uma mensagem pra rainha das bolhas Porque eu tô com um pouquinho de saudade do portal Daqui algum, em breve eu estarei lá Desculpa Fugir Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Quem tá pedindo não, todo mundo Eu não tô pedindo Você é cozinheira de vocês Tchau Eu vou dizer pra Ana que eu tô aqui no portal e que ninguém aprontou, né? Porque eu não vou dizer pra Ana que eu tô nos Estados Unidos com a Cecília de pé quebrada atrás dela. Ainda bem. Manda uma foto do seu rosto. Tô com saudade. Tá bom, já vou mandar, Ana. Oxe, mas o cabelo dela não é rosa? Pintou o cabelo, foi? Fiz magia nele, eu tava cansada de usar cabelo rosa. Vou ficar um tempinho assim. Depois eu boto pro rosa de novo. Eu vou te mandar uma coisa que eu tenho uma notícia muito ruim. Que linda amiga que cê tá. É, eu amei você assim. Mas qual é a notícia ruim? Eu tô curioso. É que... Eu vou morar nos Estados Unidos. Ah, agora eu já entendi o que era a mensagem misteriosa da Ana Clara. Ah, agora ela vai ter que sair do portal para morar nos Estados Unidos. Ah, eu vou sentir muita falta dela. Mas contando que ela esteja contente, tá tudo bem. E se vocês gostaram desse episódio e querem ver mais historinhas, compartilhe nosso canal que nós postamos o episódio 47 para vocês e mais historinhas da Missy.